Oi, gente. Quantas vezes você já ouviu essa frase que eu vou dizer agora? Ai, eu prefiro ser feliz, não quero ter razão. Quantas vezes? Olha, eu já ouvi muito essa frase, já disse essa frase, e eu acho que essa frase tem, assim, uma importância enorme. Eu não acho que a gente tem que abrir mão das nossas certezas, né? Porque se a gente abre mão das nossas certezas, a gente fica sem chão. Mas a gente tem que saber olhar as certezas do outro, entender que o outro também pode ter uma opinião diferente e que sempre existe a possibilidade de uma ponte entre as pessoas e que essa ponte é a comunicação. A comunicação é muito importante. Às vezes você diz, ah, a pessoa entende a mais ou então a menos. Entende? Isso é, nem sempre o que você fala é o que a pessoa entende. Então a sua expressão e o seu entendimento podem ser coisas diferentes. E isso leva a muita confusão. Mas eu comecei com essa frase de não quero ter razão, eu prefiro ser feliz, porque dentro desse conceito existe uma sabedoria muito grande, que é eu não vou ficar só no conflito. O que me adianta ficar só no conflito e provar que eu tenho razão? Eu quero chegar num lugar melhor. Eu quero ir para alguma outra coisa que me faça encontrar com aquela pessoa sem haver rupturas, sem haver choques. Então, muitas vezes a gente ouve frases e elas passam batido pela gente e a gente não para para pensar. Mas essa é uma frase importante. A gente não precisa abrir mão das nossas certezas, mas a gente tem que dar voz ao outro para ver o que ele também está dizendo, expressar o que ele está sentindo e acolher isso. Mas sempre procurar, com essa cabeça do entendimento, pavimentar um caminho em comum. Porque se o ser humano é um ser gregário, se gosta da convivência, se ter amor, amigos, família, é tudo de bom, Então, vamos sempre pensar duas vezes antes de ficar aqui ferrenho nas nossas certezas e entender que mais importante, às vezes, do que ter todas as certezas do mundo é ter todo o amor do mundo no coração para encontrar a paz e a harmonia. Para vocês hoje é isso, ok?